E aí meu mano Murilo Azevedo, tamo junto e misturado Tava junto com o meu Murilo Azevedo aqui, meu parceiro, meu amigo E a gente fizemos essa canção, sou eu mesmo, MC Japa, Perereco Chef E fizemos essa vez, esse poema lindo E fizemos essa vez, esse poema lindo Da gatilha é quando perde o rabo, o rabo sai dançando Quando o Murilo lança, geral sai escutando Esse é o Murilo Azevedo, mais pesado do que uma suruba de elefante Vem que vem, vem que vem Atenção mulherada, vou pedir com educação Atenção mulherada, vou pedir com educação Posso botar o meu piru na sua boneca Com muita pressão Boto, 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 boto Com muita paixão Educação, Murilo Azevedo ensinando a educação ética Desse jeito meu mano Murilo Sabe por quê? Eu e o Murilo foi pra guerra Uma guerra muito especial Onde elas vinham com a xereca E a gente, vinha compa Sabe por quê? Aê novinha, coloca um colete E lá vem tiro, tiro de cacete Aê novinha, coloca um colete E lá vem tiro, tiro de cacete Só rajadão, dão, 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 dão Só rajadão, dão, 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 dão Só rajadão, dão, 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 dão Minha quadrilha tá unida, e só checkmate Te avista de longe, já te acerta de sniper Quando tu cair, se prepara pra engasgar E na hora de gozar, é tipo bomba nuclear Aí novinha, coloca um colete Com mano Murilo, é tiro de cacete Aí novinha, coloca um colete Com mano Murilo, é tiro de cacete De AK-47, tu não aguenta a pressão Só rajadão, dão, 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 dão Só rajadão, dão, 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 dão É o meu mano Murilo Azevedo, tamo junto e misturado É o meu mesmo que já vai Já banhar que é vantajar Só coisa nova, novidade, é nóis mesmo Só coisa nova, novidade, é nóis mesmo E na Detona Punk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tau, tau, tau